Hoje nós vamos descobrir se realmente nós somos bons pais. Nós temos 7 participantes e diversos desafios para descobrir quem é o Gabriel e quem é a Malu, os nossos filhos fictícios do canal. Então, se você acha que a gente vai acertar, já deixa o seu like e que o desafio comece agora! No vídeo de hoje nós vamos tentar descobrir quem são os nossos verdadeiros filhos. Pois é, vocês amaram os vídeos onde o Gabriel e a Malu estavam participando aqui no canal. E hoje eles estão ali, completamente mascarados e com aquele casaco misterioso. Será que a gente já tem capacidade de descobrir quem são os nossos verdadeiros filhos? Eu, como uma mãe presente, amorosa, carinhosa, identificaria meus filhos no meio assim de uma multidão. Então vamos logo para a primeira prova, que é a prova das habilidades. Os 7 participantes vão ter que, um por um, pegar algum item ali que eles tenham uma habilidade especial, uma coisa que eles gostam. E se a gente achar que é o nosso filho... Aí a gente vai mexendo aqui no quadro. A gente sabe que a Malu gosta muito de balé e o Gabriel gosta muito de skate. Então, assim, eu acho que eles vão nesses itens. Mas eles podem enganar a gente também, Rafa. Então, não sei não. Vamos lá, pode vir para cá. O número 1. Vem para cá. Entrou ali, Rafa. O número 1. Qual será o item que ele vai escolher? Já pode escolher... É, uma camisa do Flamengo, uma raquete de tênis. Uma raquete? Nossa, uma raquete de tênis, Rafa. Ué, não. Eu não lembro do meu filho que falou nada que goste de tênis, nada disso. Então, acho que o 1 não é incrível. Também acho que não, Rafa. Obrigado, número 1. Pode deixar aí o item. É, me deixou um pouco em dúvida para falar a verdade. Porque o número 1 está com um tênis ali de skatista, mas ele pegou uma raquete de tênis. Não pode ser, não pode estar querendo colar. Não pode estar querendo confundir. Não pode estar querendo confundir os pais. Vem para cá, número 2. Número 2, já pode escolher aí o seu item que você mais se identifica. Olha, pegou esmalte. Será que é a minha filha? Será que é a Malu? A Malu, ela adora esmalte. Ela também gosta muito de brincar disso. Eu lembro muito bem que no último vídeo, eu fui o pai da Malu e ela pintou a minha unha. Nossa, é verdade. Ela tinha muita habilidade com isso. Então, número 2, pode ser ela. Eu já estou pensando aqui no quadro que a gente vai montar. É, o quadro já está começando a se organizar aqui. Pode entrar número 3. Número 3 já entrou. Pode ficar ali atrás da minha. Você escolheu um item que você acha que tenha a ver com você. Será que é esse? Será que é esse o nosso filho, Rafa? Não sei. Estou achando um pouquinho menor que o nosso filho. Ou nossa filha também, né? Pode pegar o item. Pegou o skate. O nosso filho adora skate. Ele tem muitas habilidades. Ele andando, manda super bem. E eu estou sinceramente achando que o número 3 pode ser o Gabriel. Pode ser, hein, Rafa? Pode ser. Bom, não sei. Vamos para o número 4. Mas antes, se você está gostando e se você já tem uma dúvida de quem é o nosso filho ou não, já comenta aqui. Se você acha assim, ah, eu acho que é o número 1, eu acho que é o número 2. Comenta aqui para a gente ficar sabendo. E já deixar muito like. Qual é a nossa meta, Rafa? Meta de 50 mil likes. 50 mil? Uma meta fácil. Fácil, simples. Para a gente fazer outro vídeo desse. Outro vídeo desse. Então bate a meta e também se inscreve agora. Vem para cá o número 4. Número 4 já pegou ali um item. Olha, o número 4 pegou o item. Vai se posicionar ali no X. Número 4 pegou uma saia de balé, gente. Saia de balé, eu acho que é um item que a Malu de colheria. Pode ser, porque no último vídeo também ela fez o que você trabalha com ela. A gente dançou junto. Então pode ser a Malu. Será que é a nossa filhada? E eu estou vendo ali o tênis e está de All Star. Ela tem tênis. E ela sempre está com o tênis parecido com o meu. E olha só, eu também estou com esse tênis hoje. Só é de outra cor. Obrigado. Número 4. Então já tem ali, ó. Uma dúvida. 2 e 4. 2 e 4. E o 3, não, mas o 3 está com o skate. Nossa, tudo em dúvida, tudo em dúvida. Está muito difícil. Número 5, vem para cá. Número 5 já entrou aqui, Rafa. Já vai pegar algum item. Olha, uma blusa do Flamengo. Pegou a camisa do Flamengo, Rafa. Número 5, a flamenguista. E bom, a gente sabe que o Gabriel é flamenguista e a Malu também. Mas eu acho que eles não pegariam a blusa do Flamengo, para ser sincera. Porque tem tanta coisa ali, tem os ques, tem os maus, tem o CQ. Acho que eu não pegaria. Naquele vídeo você deu uma camisa de presente para o Gabriel. Para o Gabriel, foi. Foi, verdade. É, difícil também, difícil. Obrigado, número 5. Obrigado, mas está muito complicado, hein? Está demais, Felipe. Está demais porque eles têm mais ou menos o mesmo tamanho ali. São parecidos. Enfim, está difícil. Vem para cá então, número 6. Número 6, pode escolher o item ali, ó. O número 6 pegou uma bola de futebol. Uma bola de futebol. O meu filho, Gabriel, eu não vejo nenhuma desabilidade de futebol. Ele até que é bom. Ele jogou comigo. Mas no skate ele é raso. No skate ele é raso. Talvez o número 6 não seja, hein, Rafa. Diz que não. Não sei, estou em dúvida também. Obrigado, número 6. Só estou muito em dúvida. Porque eu acho que nem o 6, nem o 5, para ser sincera. 6, nem o 5. Não sei, nem o 6. Não sei. Obrigada. Percebi também o número 6. É um pouco atrapalhado, Rafa. Nossos filhos, eles são um pouquinho velho. Eles são, porque, né, realmente, eu acho que pode ser agora. Agora, nessa coisa, eu acho que pode ser. Então vem para cá agora, o número 7. Número 7, o nosso último candidato, né. Vamos ver. O número 7 vai escolher um item. Escolheu o skate. Escolheu o skate, Rafa. É, mas, Rafa, eu estou achando esse número 7 forte. Muito forte. Quanto forte. O Gabriel e a Malu, eles são pequenos, não são tão fortes. Não são tão fortes. Estou achando que não é. É, obrigado, número 7. Obrigada, número 7. Vamos contar aqui o quadro, galera. Eu acho, Felipe, sinceramente, que, assim, o número 3 pode ser o nosso filho. Número 3. Número 3. Acho que o número... O número 1, eu acho que enganou a gente com aquele tênis. Então, tipo, estou em dúvida. Vou deixar ele aqui. Vai deixar na dúvida, né. Ele é o marquete de tênis, também está com o tênis da Vans. É o tênis de skatista. Pode ter enganado, não sei. Eu acho que o 4 também pode ser o nosso filho. Bota ali. Estou achando. Número 5, 6 e 7. Quem não é, mesmo, acho que é o 5, não é? Ou o 6. Eu acho que é o 6, Rafa. Não, acho que é o 7. Porque o 6 estava muito atrapalhado. Nossas filhas já não são tão atrapalhadas assim. Não, mas talvez o 7. 7? Porque o 7 estava maior. Muito forte, né? Muito forte. Então, tá. Rafa, os outros a gente deixa na dúvida aqui? Deixa na dúvida, deixa na dúvida. Então... Temos o primeiro eliminado. Número 7 é o primeiro eliminado. Pode vir pra cá, número 7. Vamos revelar quem está por trás da máscara. Espero que não seja o nosso filho mesmo, nem o Gabriel, nem a Malu. Não é, não é. Vem pra cá, número 7. Pode vir pra cá. Pode tirar a máscara. E revelar. Tira aqui a balaclava pra gente ver. Ué, Rafa. Felipe. Não, é uma criança. Não, é uma criança. É um adulto. A produção tentou trollar a gente. Não acredito. Vai pra lá que não é. Enganou a gente, Rafa. Enganou. Ah, Felipe. Mas a gente descobriu de primeira que não era. De primeira. Então tem adulto no meio das crianças. Ah, era. Caramba, era um adulto com tamanho de criança. Um adulto com tamanho de criança. Um mini adulto. Era um mini adulto. Ok, vamos para a próxima prova. E dessa vez vai ser uma prova que eu acho que pode ajudar a gente também, Rafa. Qual é a prova, Felipe? Vai ser a prova dos lanches. Nessa prova nós vamos ver qual o gosto dos nossos filhos, né? Como a gente teve aquela convivência, a gente sabe o que eles gostam de comer. Então eu acho que a gente vai conseguir identificar qual é o nosso filho, né? O Gabriel. E quem é a nossa filha, a Malu, nesse desafio. Assim eu espero. Porque senão eles vão ficar muito bravos com a gente. Realmente, eu também ficaria, Felipe. Como que a gente não vai reconhecer o nosso filho? Pois é, então número um, pode entrar e escolhe o seu lanche e vai para o X, por favor. Porque tem um X ali no chão e eles ficam lá e a gente vai fazer esse teste. Número um já entrou. Vamos ver, Rafa. Será que o número um é o Gabriel ou a Malu? Tá pensando ali. Eu tô vendo que é um menino, né? É um menino? É um menino. Dá pra ver que é um menino. Pegou Burger King. Hum, isso me dá uma forte lembrança, Rafa. Lembra, Felipe. Eu levo, porque você não tá. Mas eu vi o vídeo. Nesse vídeo eu tava sendo o pai do Gabriel. E eu pedi pra ele um hambúrguer gigante no Burger King. Tinha várias carnes. Então, pode ser ele? Olha, eu tô no engacho. Pode ser, pode ser. Muito obrigado, número um, né? Pode entrar, número dois. Número dois. Comenta aqui agora o que você tá achando também pra gente ficar sabendo. O número dois já entrou, Rafa. Número dois. Eu adorei o tênis número dois. É muito lindo. É um tênis da Nike, um tênis que você gostaria de usar. E escolheu o McDonald's. McDonald's. A minha filha Malu com certeza escolheria, porque ela adora. Ah, Felipe. Eu acho que um e dois realmente... É, a gente tem que atualizar nosso quadro. Tem que atualizar aqui, hein? Botar... Já bota logo. Eu vou botar pra não esquecer. Um pra cima e o dois também. É, vamos ver aqui. Número três. Então vem pra cá agora, porque agora a nossa dúvida aumentou, né? Já tem o número um, dois, três e quatro na lista ali de dúvida. Número três entrou. Tá analisando os lanches. Analisando. Tá com muita dúvida, né? Tipo, não tá conseguindo escolher. Pode ser o Gabriel ou a Malu estão querendo enganar a gente também. E o número três, ele tava aqui, como é meu filho, só que eu acho que... Pegou, pegou. Batata do McDonald's. Eu acho que os nossos filhos, eles têm muita fome. Eles não pegariam só uma batata. Pegariam um lanche completo. Lanche completo. Lanche completo. Muito obrigada, número três. Já vou descer aqui. Já vou descer aqui. Desce pra dúvida, desce pra dúvida. Dúvida, dúvida. Já tô com dúvida. Obrigado, número três. E agora pode vir pra cá o número quatro. Vem número quatro. Número quatro que tá lá, como é nosso filho. Tá no topo. Tá no topo. Vamos ver. Eita, pegou só o hambúrguer. Pegou só o hambúrguer do McDonald's, Rafa. Você, quando você gravou com a Malu ou com o Gabriel, vocês comeram no McDonald's? Então, eu comprei um lanche pra Malu do McDonald's e a primeira coisa que ela pegou foi a batata. Então, assim, eu acho que não é. Eu já vou botar pra dúvida. Dúvida, não sei. É, obrigada, número quatro. Pode entrar número cinco. É, tive que descer ali, né, pra dúvida, porque só o hambúrguer acho que não é a coisa dos nossos filhos. É, não sei, não sei, difícil. Número cinco tá entrando ali, vamos ver o que ele vai pegar. Pegou o McDonald's também, só o hambúrguer. Só o hambúrguer. Ai, não sei, eu tô olhando ali a mãozinha, tô achando a mãozinha muito fofa. Tô tentando identificar, Felipe, alguma coisa que não faça. É, eu nunca parei pra prestar atenção na mãozinha. Na mãozinha, né? Muito obrigado, número cinco. Vem pra cá, número seis. Então, falta agora só o número seis pra gente eliminar mais um participante. O número seis já entrou ali. E escolheu também o McDonald's, Rafa. Nossa, o McDonald's ganhou disparado, né? Mas pegou o lanche completo. Então, isso aqui, ó, já subi. Deve ser a Malu. Deve ser a Malu. Pode ser. Muito obrigado, número seis. Pode voltar lá pro banquinho. É, Rafa, uma difícil escolha. A gente fez aqui umas modificações, né? Mas número um, número dois e número seis podem ser o nosso filho. Ó, daqui, de quem a gente tá com dúvida, entre o quatro e o Silco, eu deixaria eles aqui na dúvida. Eu desceria com o três. Eu concordo com você. Eu acho que o três ali pegou no leito, só batata, né? É. É, então vamos lá. Número três, eliminado. Vem pra cá, número três. Fica aqui no meio. Pode tirar a máscara. Será que é uma criança ou um mini adulto? Olha só, eu uma criança. Já dá pra perceber que é uma criança. Mas não é o Gabriel. Não é o nosso filho, Gabriel. Qual o seu nome? Pedro. Pedro? É, Pedro. Não conseguiu enganar a gente, mas foi quase. Muito obrigado pela participação, Pedro. Valeu. Vamos seguir porque temos mais provas. Fifi, qual que é a próxima prova? A próxima prova é uma prova que a gente nunca fez nesses desafios. É uma prova que todos os participantes vão poder tirar a máscara e a gente vai ver a forma do rosto deles e eles também vão falar uma palavra só. Então a gente vai poder identificar pela voz. E também pela sombra ali do rosto. Nossa, Fiu, essa aí realmente, eu acho que, ó, a gente vai conseguir eliminar pelo menos duas pessoas. Você não acha, não? Porque tá muito difícil esse jogo. Vamos então para a prova do reconhecimento facial. Pode entrar no número um. Então, Rafa, o número um vai chegar ali no X, ele vai tirar tudo, vai falar uma palavra. Tá tirando a máscara e não dá pra ver nada. Nada. Eu tô nervoso com isso. Nossa, mas o cabelo já dá pra perceber um pouco do cabelo. É um cabelo curto, né? É, passou a mão no cabelo. Não fez mais nenhum gesto pra gente. Fala uma palavra, meu filho. Oi. Falou oi. Falou oi. Apenas um oi simples. Será que ele quer enganar a gente? Bom, pode colocar de novo a máscara no capuz. Muito obrigado, número um. Mas eu tô em dúvida. Esse oi eu achei, assim, um oi meio show. Oi desanimado. Oi desanimado. Então eu acho, assim, que não é. Eu já vou trazer aqui pra dúvida. A dúvida já desceu. Um sobe e desce rapidinho. Número dois. Vem pra cá. Número dois. Número dois já está na posição. Já tirou ali tudo. E olha, analisando. Parece uma franja. Número dois, mexe um pouquinho no seu cabelo pra gente identificar. Mexe assim o cabelo, a cabeça. Mexe assim a cabeça. Ih, tá tentando enganar, hein, Rafa. Tá fazendo um movimento meio contido. A gente não tá conseguindo identificar muito bem. Pode falar, então, uma palavra, número dois. Olá, uma voz doce. Uma voz doce. Eu acho que é uma menina, Rafa. É uma menina, uma menina. Falou olá também. Muito obrigado, número dois. Pode botar também, então, a máscara e o capuz. Muito obrigado. É difícil, mas olha só. Número dois, falou olá. Eu achei que foi um olá meio... Não, acho que tem que continuar, Rafa. Você acha? Eu acho que pode ser a Malu ainda. Sei lá, tô achando que é melhor botar em dúvida. Dúvida? Dúvida. Eu não achei um olá. Acho que a Malu fala assim, oi. Sabe, mas vai ser ai. Entendeu? Entendi, entendi. Tá. Vem pra cá, número quatro. Número quatro já entrou, isso. Entrou com a atitude. Chegou ainda no X ali. Entrou com a atitude, gostei. Entrou com a atitude, já tá tirando. Vamos ver ali. Ó, dá pra identificar pela sombra que tem um cabelo... Tem cabelo longo. Longo, assim, na altura do ombro. Na altura do ombro, tá fechando o cabelo. Pode falar uma palavra. Sei. Falou uma... Ai! Eu acho que... Eu tô achando que é minha filha. Tá achando? Sim. Eu vou subir. Eu vou lá pra cá. Que filha. Eu vou lá pra cá. É, ela falou mãe. Pode ser a Malu. Pode ser. Cara, eu acho que é a Malu. Eu acho. Pode se vestir e voltar. Nossa, viu? O meu coração até vai ter mais forte agora. Então vem pra cá, número cinco. Número cinco. Número cinco tá ali tirando... Pode chegar um pouquinho mais pra frente. Um pouquinho mais pro lado esquerdo também. Número cinco, ele tem um topete... Topete. Que o nosso filho não tem. Vamos ver a palavra que ele vai falar. Pode falar uma palavra. Pai. Pai? Será que pode repetir? Pode, papi. É uma voz... Uma voz meio adulta. Será que... Será que... Tem isso? Ó, o cabelo. Eu já tô conseguindo perceber que é um cabelo longo. Na altura do ombro. Mas mesmo na altura do cabelo da minha filha. Vem um pouco de lado de novo o rosto. Assim, ó. Dá pra identificar o rosto ali, ó. Tá vendo, Rafa? Aham. Tô vendo. Mas fala uma palavra. Pássaro. Falou pássaro. Eu, assim... É... É o número... É o número seis. Muito obrigado, número seis. Pode voltar pra lá. A gente tem uma decisão muito importante a tomar agora, Rafa. Uma decisão importante. Ó, número seis. Eu tive que descer, como falou pássaro. Pra mim, o número cinco. A gente já pode colocar aqui, Rafa. Como... E... Porque ele vou parar. E tu acha que eu não vou parar. Falou com uma voz para... Tu acha que eu não vou... Pode ser. E eu tenho que eliminar a seis, o um ou o dois. Eu eliminaria... Um, dois ou seis. Aí eu eliminaria... Um desses vai ser eliminado. Eu eliminaria dois nessa rodada. Você não... Eu eliminaria os cinco e o seis. Porque eu sei que é um pássaro, Rafa. Ué? A gente não fez nada de pássaro. Tu falou que ele não ganharia dois e depois... Não, duas pessoas. Ah, você eliminaria duas pessoas? Duas pessoas. O cinco e o seis. Tá com tanta certeza assim? Porque falou pássaro. A gente fez nada de pássaro para os nossos filhos. É verdade. Então vamos trazer pra cá. Cinco e seis eliminados. Vem pra cá. Número cinco e número seis. Podem vir juntos. Número cinco já tá chegando aqui. Pode vir número seis também. Pode ficar aqui, ó. Tá meio triste. Ela tá meio... Tá meio chateado assim, ó. Tá meio do lado. Pode ficar mais pra cá. Número cinco e número seis. Pode ficar aqui. Ó, eles têm o mesmo tamanho. Têm o mesmo tamanho. Só que a gente tá achando que o número cinco é um adulto disfarçado de criança. Vamos ver. Pode tirar mais que ele tem o primeiro número cinco. Vamos tirar aqui, vai. Tira também o balaclava pra gente ver tudo. Vamos lá, rapaz. É um adulto, gente. Tem a ser barba. Não tô acreditando que a produção fez isso com a gente. Qual é o seu nome? Cezinha. Cezinha. Obrigado, Cezinha, pela participação, mas não enganou a gente. Não enganou. Foi quase. Na hora do pai, não deu certo. O pai viu que é o Cezinha. É. Cezinha. Estamos aqui com o número seis e bora ver. Vamos lá. Revele-se. É uma criança, dá pra perceber. É uma criança. Mas não é a Malu. Não é a nossa filha. Qual é o seu nome? Maria Luísa da Rocha. Caramba, Maria Luísa. É Malu também? Também é Malu? Ah, Malu. Apedido de Malu. Chamar. A produção chamou outra Malu pra confundir muito a gente. E o cabelo dela também é tipo da Malu. Curtinho assim e tal. É. Obrigado, Malu, pela participação. Você quase conseguiu enganar. Quase. Quase se engana a gente. Obrigada, Malu. A disputa segue. Os nossos filhos ainda estão na competição. Qual é a próxima prova, Luís? Agora a gente tem uma prova que vocês adoram. É a prova dos presentes. Vamos chamar todo mundo que tá lá fora, né? Nos banquinhos. Aqui pra dentro. E cada um vai entregar um presente pra gente. Será que eles conhecem mesmo Rafa e Luís? Os nossos filhos eu acho que conhecem. Então a gente vai conseguir identificar quem é o verdadeiro filho, né? Quem é o Gabriel e quem é a Malu. E só sobraram três pessoas. Três números. Um, dois e quatro. As crianças já estão aqui. Cada uma com um presente. Ou mini adultos também, né? Porque a gente não sabe. Ou mini adultos. Pode ser também, Felipe. Mas eu acho que são todas as crianças. Tô vendo ali que é o tamanho do pé, de repente. Tipo, o estilo e tal. É. Então pode vir pra cá. Primeira criança. Número um. Número um. E Rafa, dois deles são nossos filhos. É verdade. Vem pra cá no menu. Pode ficar aqui no meio. E tá com presente aqui, Rafa. Será que a gente vai gostar? Sei. Obrigado, hein? Vamos ver o que é. Maquiagem. Eita, Rafa. O que é isso? Uma blusa do Flamengo. Uou. E olha só. É aquele batom que deixa a boca grande. Gostei, hein? Você já tinha um negócio desse? Eu já tinha, mas tá bom, né? Eu achei que eu também tivesse essa blusa. Será que a produção pegou as nossas coisas? Mas eles devolverem pra gente. Pronto, só. Vamos investir, né? Presente novo. Mas eu gostei. Acho que esse já é o meu mesmo. Vê se esse não é o seu, do seu tamanho. É meu. Ah, é porque as crianças não tem dinheiro pra comprar com a criança. Ah, eu sou criança, mas isso é verdade. Viu? Tá. Mas a gente aceita de coração, é. Obrigado. Eu gostei. Eu sou flamenguista. E os nossos filhos também são flamenguistas. E eles que escolheram os presentes. Importante. Então, né? Eu acho que tem que ter a ver com a gente. Eles acertaram. Não, essa criança acertou. O número um, pelo menos, acertou. E tá na dúvida ali, o número um. Eu vou subir o número um. Pronto. É meu filho. Vai lá, número um. Vem pra cá, número dois. Tá trazendo presente. E número dois, Rafa, também tá ali na dúvida, né? Sim, tá na dúvida. E a gente pode ver que é uma criança, pela mãozinha, ó. Achei que é criança mesmo. Eita, vamos conversa. Eu acho que não pode ser os irmãos. Fio? O que que foi? Guarda-chuva? Uma gravata? Eu nem uso gravata. Pode ser uma turulagem também, Rafa. Pode ser mais pra enganar a gente, entendeu? É. Vai pra lá, número dois. Obrigada, número dois. Obrigada. Vem pra cá, número quatro. E eu acho que tudo vai depender do presente do número quatro, né? Porque se for um presente legal... A gente vai definir. Vamos ver aqui. Uhul! Fio, olha isso! Mario Kart! E maquiagem! Gostei, gostei desse presente. Caramba! Uma paleta de ursos, Rafa. Que top! De gummy! Muito obrigado, número quatro. As três crianças já estão aqui e eu acho que nós já temos uma decisão, Felipe. Nessa rodada, a gente chegou na conclusão que a gente quer eliminar o número... Dois! O que é o número dois? Pode tirar a máscara e o capuz. Será, Rafa, que é o nosso filho? Não é! Não é! Muito obrigado, número dois. Qual o seu nome? Que nome? Giovana. Giovana. Muito obrigado, Giovana, pela sua participação. Giovana quase enganou a gente, hein? Quase. Mas, Rafa, nós temos aqui dois mascarados. Dois mascaradinhos. E eu tenho certeza que eles são nossos filhos. Então, vamos ver? Vamos ver, vamos ver. Meu Deus! Aê! Vamos! Acertamos! A Malu e o Gabriel. Filhos! Olha só, gente! Nossa, vocês acharam que a gente não ia acertar? O que vocês acharam? Eu achei que você não ia acertar. Vocês tentaram confundir? Por que você falou aquele negócio de... A raquete de tênis. Eu tentei confundir. Cara! Eu tô confundindo. Eu tentei confundir vocês pegando aquele amor de Deus. Ah, que ela pegou só uma burger, né? Vocês viram, né? Os nossos filhos gostam de aprontar com a gente. E se vocês quiserem mais vídeos com eles aqui no canal, comenta bastante. Deixa muito like no vídeo. Nós conseguimos descobrir quem são nossos verdadeiros filhos. Quase fomos enganados ali pela Giovanna, né? Mas deu certo. Então deixa muito like e se inscreve no canal agora. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!